Música Trouxe um livro que você lê? É só o livro Olha, As Aventuras dos Quimionautas no Planeta Terra O Guilherme, beleza? O que é ela? O senhor muda de cor? E por que o meu olho não muda de cor? Você sabia que a fonte da inteligência é a leitura? Tem que ler muito, sabia? Então tá Os quimionautas são heróis risões Tá vendo? São tudo risões Normalmente quando é a injeção, a vacina ali A criança vai ficar chorando Aí não tem jeito Aí o grupo pula do lado e começa a brincar A criança nem vê que tá fazendo o procedimento Começa a rir, tomando uma agulhada Começa a rir Olha só, carequinhas Ih, por isso que eu tô usando peruca Pra ninguém ver que eu sou carequinha E superativos Vai tirar Vai tirar? Ah, isso vai ver minha peruca Eles ficam muito felizes E a gente com certeza Muito Nos alegram também Uma vez o meu filho, retornando ao Hospital da Baleia Ele disse que gostava daqui Aí eu, gosto do Hospital da Baleia? É, lá tem palhaço Tá vendo? Lá todos os habitantes têm uma missão desde que nascem A de fazer o bem e cuidar dos males que existem no universo É triste às vezes, mas dá uma alegria imensa também Você vê as crianças melhorando Há 500 milhões de anos, luz da Terra Existe um planeta chamado Cura A felicidade que eles ficam faz parte do tratamento, eu acho A gente aprende muito, assim, que a gente não pode reclamar das pequenas coisas do dia a dia A gente aprende muito, assim, que a gente não pode reclamar das pequenas coisas do dia